3 e meia da manhã em você mandando alto Com a voz enrolada exagerou no alto Falou algumas coisas que não são como ouvir de você Senti sinceridade a cada palavra Até nega tudo e dizer que tá bem Que não senti saudade Para com isso, vai falar a verdade Esse admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio eu já salvei, você até pode excluir E o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio eu já salvei, você até pode excluir E o print da sua tela é saudade de mim 3 e meia da manhã em você mandando alto Com a voz enrolada exagerou no alto Falou algumas coisas que não são como ouvir de você Senti sinceridade de mim Senti sinceridade a cada palavra Até nega tudo e dizer que tá bem E não senti saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio eu já salvei, você até pode excluir E o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio eu já salvei, você até pode excluir E o print da sua tela é saudade de mim E essa é a nossa composição do meu parceiro Darley Produções Em nome de WA Divulgações Estou no baqueiro menino No quarto escuro te faz lembrar Do amor que eu tinha E sua traição fez ele acabar No quarto escuro você vai chorar Quando lembrar Que o meu amor não vai mais te amar E meu abraço não vai te abraçar Se cuida, compra o lenço E toda vez que lembrar de mim Rio de lágrimas vai estar correndo Se cuida, compra o lenço E toda vez que lembrar de mim Rio de lágrimas vai estar correndo E pra cantar comigo Quero convidar meu parceiro Cristiano Santos Vem cantar comigo, meu irmão É nós, meu parceiro William Moreno Vamos juntos, meu irmão Quando fechar os olhos vai ouvir eu falar A minha voz, meu irmão A minha voz na sua mente vai ficar gravado A minha voz na sua mente vai ficar gravado Feito tatuagem Nunca sairá Se cuida, se cuida, compra o lenço E toda vez que lembrar de mim Rio de lágrimas vai estar correndo Se cuida, compra o lenço E toda vez que lembrar de mim Rio de lágrimas vai estar correndo Se cuida, compra o lenço E toda vez que lembrar de mim Rio de lágrimas vai estar correndo Música A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo teu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amantes Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um homem se desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um homem se desapegado A gente conversa sem usar palavras Um só pelo olhar E quando eu prendo teu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amantes Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um homem se desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um homem se desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um homem se desapegado Oh, 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 oh Oh, 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 oh